Eu não sei O que fazer pra te esquecer Se tudo que eu tenho é você E sem você não sei viver Não dá pra te perder Não posso ficar Sozinho a esperar Te amo demais Se mudiu Pois outro igual não vai se encontrar De corpo ardente pra te amar E seus desejos saciar E vais querer voltar Vais, vais voltar Estou a esperar Te amo demais Se mudiu Pois outro igual não vai se encontrar De corpo ardente pra te amar E seus desejos saciar E vais, vais voltar Vais, vais voltar Vais, vais voltar Vais, vais voltar Oh, oh Estou a esperar Te amo demais Ah, ah Ah, ah Eu não sei viver sozinho Só você é quem me faz feliz Confesso que te amo Lady B Lady B Na escuridão da noite É vazio Nosso quarto Nosso quarto Te procuro em desespero Te procuro em desespero E não te acho Lady B Lady B Lady B Lady B Lady B Estou te esperando Lady B 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 Estou sofrendo Mas te amo Lady B Lady B Agora vem correndo Eu não sei viver assim Preciso gentilmente de você perto de mim Agora vem correndo Eu não sei viver assim Preciso gentilmente de você perto de mim Let it be, let it be, let it be, let it be Estou te esperando, let it be Oh Lady B Eu não sei viver sozinho Só você é quem me faz feliz Confesso que te amo, Lady B Na escuridão da noite É vazio nosso quarto Te procuro em desespero E não te acho Lady B Estou te esperando Lady B Estou sofrendo, mas te amo Lady B Agora vem correndo Eu não sei viver assim Preciso gentilmente de você perto de mim Agora vem correndo Eu não sei viver assim Preciso gentilmente de você perto de mim Lady B Estou te esperando Lady B Estou te esperando Lady B Lady B Lady B Lady B Amigo DJ Toca esse brega Toca esse brega rasgado Até por favor Ela fala de nós Fala do nosso amor Amigo DJ Toca esse brega rasgado Até por favor Estou apaixonado Alucinado Alucinado por uma mulher Se você tocar Se você tocar Ela fala do nosso amor Ela fala do nosso amor Alucinado por uma mulher Amigo DJ Amigo DJ Toca esse brega rasgado Até por favor Amigo DJ Toca esse brega rasgado Até por favor Amigo DJ Toca esse brega rasgado E hoje E hoje eu vou me embriagar Mais um copo pra minha mesa Pra qualquer mulher que chegar Não importa se é loia ou morena Só não quero é me apaixonar Se hoje eu bebo e choro É pra afagar minha dor Se alguém me chamar viriteiro É porque nunca se apaixonou E é por isso que eu bebo Oh, garçom meu irmão Traz mais uma loirinha E me chame a neguinha Que é minha paixão E é por isso que eu bebo Oh, garçom meu irmão Traz mais uma loirinha E me chame a neguinha Que é minha paixão Se eu bebo mais Oh, garçom Traz mais uma cerveja E hoje eu vou me embriagar Mais um copo pra minha mesa Pra qualquer mulher que chegar Não importa se é loia ou morena Só não quero é me apaixonar Se hoje eu bebo e choro É pra afagar minha dor Se alguém me chamar viriteiro É porque nunca se apaixonou E é por isso que eu bebo Oh, garçom meu irmão Traz mais uma loirinha E me chame a neguinha Que é minha paixão E é por isso que eu bebo Oh, garçom meu irmão Traz mais uma loirinha E me chame a neguinha Que é minha paixão E é por isso que eu bebo Oh, garçom meu irmão Traz mais uma loirinha E me chame a neguinha Em frente ao altar Ela me jurou fidelidade Que me amava na saúde, na dor Mas tão de repente Ela encontrou um outro homem E novamente tão sozinho eu estou Não quero mais, não quero mais Alguém pra me passar pra trás Não quero mais, não quero mais Alguém pra me passar pra trás Em frente ao altar Ela me jurou fidelidade Que me amava na saúde, na dor Mas tão de repente Mas tão de repente Ela encontrou um outro homem E novamente tão sozinha E novamente tão sozinha Não quero mais, não quero mais Alguém pra me passar pra trás Não quero mais, não quero mais Não quero mais, não quero mais Alguém pra me passar pra trás 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 Não quero mais, não quero mais Todos aqueles sonhos que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora eu acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor Só no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todos aqueles sonhos que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora eu acredito Eu me machuquei Eu me machuquei Acreditei no seu amor Para o seu amor E acabei como eu estou E acabei como eu estou Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Hoje a noite eu vou sair Hoje a noite eu vou sair Com você vou encontrar Te dar todos meus carinhos Eu não sei viver sozinho Esta noite eu vou te amar Nunca mais eu esqueci O sabor dos beijos teu Te amar é tão gostoso Esse teu jeito tem gozo É quem me faz delirar Vem pra perto de mim Vem, vem, vem Vem matar meu desejo Vem, vem, vem Esqueça timidez Esta noite eu te quero De qualquer jeito Vem pra perto de mim Vem, vem, vem Vem matar meu desejo Vem, vem, vem Esqueça timidez Esta noite eu te quero De qualquer jeito Hoje a noite eu vou sair Com você vou sair Com você vou me encontrar Te dar todos meus carinhos Eu não sei viver sozinho Esta noite eu vou te amar Nunca mais eu esqueci O sabor dos beijos teus Te amar é tão gostoso Esse teu jeito tem gozo É quem me faz delirar Vem pra perto de mim Vem, vem, vem Vem matar meu desejo Vem, vem, vem Esqueça timidez Essa noite eu te quero De qualquer jeito Vem pra perto de mim Vem, vem, vem Vem, vem Vem matar meu desejo Vem, vem, vem Esqueça timidez Esta noite eu te quero De qualquer jeito Vem, vem, vem Vem, vem Vem matar meu desejo Vem, vem, vem Esqueça timidez Se eu fosse você, meu amor Eu não faria isso comigo Além de ser o teu amor Ainda sou teu amante e amigo Eu peço a você que não vá Não me deixe nesta solidão Eu preciso dos teus carinhos Pra dar paz a esse meu coração E fazer dos teus braços meu ninho E viver uma louca paixão Você bem sabe Quando eu amo é pra valer Já virou uma obsessão O meu amor por você Se nos meus sonhos Você é uma realidade Volte logo para os braços meus Não me mate de tanta saudade Você bem sabe Quando eu amo é pra valer Já virou uma obsessão Já virou uma obsessão O meu amor por você Se nos meus sonhos Você é uma realidade Volte logo para os braços meus Não me mate de tanta saudade Se eu fosse você Se eu fosse você, meu amor Eu não faria isso comigo Além de ser o teu amor Ainda sou teu amante e amigo Eu peço a você Eu peço a você que não vá Não me deixe nesta solidão Eu preciso dos teus carinhos Pra dar paz a esse meu coração E fazer dos teus braços meu ninho E ter uma louca paixão Você bem sabe Quando eu amo é pra valer Já virou uma obsessão O meu amor por você Se nos meus sonhos Você é uma realidade Volte logo para os braços meus Não me mate de tanta saudade Você bem sabe Quando eu amo é pra valer Já virou uma obsessão O meu amor por você Se nos meus sonhos Você é uma realidade Garçonete 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 Me faça um favor Garçonete Garçonete O meu amor me deixou Garçonete Garçonete Veja o que aconteceu Ela com outro casou E de mim se esqueceu Garçonete Garçonete Veja o que me restou Esta carta, leia pra mim por favor Esta noite, eu preciso beber Eu preciso esquecer Eu preciso esquecer Garçonete Leia alto pra mim Como tudo teve fim O que ela me fez Garçonete Ela com outro casou E esqueceu do meu amor E o que fazer com a minha dor Na hora do adeus Ela olhou pra mim Chorando assim fiquei Talvez chegaram Garçonete Veja, veja o que me restou Esta carta, leia pra mim por favor Esta noite Esta noite Eu preciso beber Eu preciso esquecer Eu preciso esquecer Eu preciso esquecer Garçonete Leia alto pra mim Como tudo teve fim O que ela me fez O que ela me fez Garçonete Ela com outro casou 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 Juro pensei Juro pensei Que a vida chegaria ao fim Não suportei Não suportei De tanta solidão Quis te buscar Quis te buscar Veria o meu coração Mas eu fiquei Mas eu fiquei ali sozinho Esperando por você Esperando por você Que não vem e me deixou mais uma vez Sem você na solidão Quando cheguei E não te encontrei Juro pensei Que a vida chegaria ao fim Não suportei Não suportei De tanta solidão Quis te buscar Peria o meu coração Mas eu fiquei ali sozinho Esperando por você Esperando por você Esperando por você Esperando por você Que não vem e me deixou mais uma vez Sem você na solidão Na 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 Você é doida, atribuída, cínica demais Pela tua cara, quer brincar com meu coração Qualquer dia desse, vira o chave de cadeia Se te pego com outro, te arraso, te amasso, vais entrar na teia Se te pego com outro, te arraso, te amasso, vais entrar na teia Aí vai sentir o valor que dei a você Se dá surra você não morrer, na sala fria você vai me ver São dois sem vergonhas, vão dizer que cara de pau E na hora do barra pesada, só vai dar eu e você São dois sem vergonhas, vão dizer que cara de pau E na hora do barra pesada, vai passar esse animal Você é doida, atribuída, cínica demais Pela tua cara, quer brincar com meu coração Qualquer dia desse, vira o chave de cadeia Se te pego com outro, te arraso, te amasso, vais entrar na teia Se te pego com outro, te arraso, te amasso, vais entrar na teia Aí vai sentir o valor que dei a você Se dá surra você não morrer, na sala fria você vai me ver São dois sem vergonhas, vão dizer que cara de pau E na hora do barra pesada, só vai dar eu e você São dois sem vergonhas, vão dizer que cara de pau E na hora do barra pesada, vai passar esse animal E na hora do barra pesada, só vai dar eu e você E na hora do barra pesada, vai passar esse animal E na hora do barra pesada, só vai dar eu e você E na hora do barra pesada Só Deus quem sabe A dor que eu tenho no peito Sofrei assim, mulher, por você Não é direito Só Deus quem sabe A dor que eu tenho no peito Sofrei assim, mulher, por você Não é direito Eu te esperei Você nunca chegou Nenhuma resposta Você mandou Será que é bem difícil Ao me ver Sofrei assim Volte logo correndo Ou eu não sei O que será de mim Só Deus quem sabe A dor que eu tenho no peito Sofrei assim, mulher, por você Não é direito Só Deus quem sabe A dor que eu tenho no peito Sofrei assim, mulher, por você Não é direito Eu te esperei Você nunca chegou Nenhuma resposta Você mandou Você mandou Só Deus quem sabe A dor que eu tenho no peito Sofrei assim, mulher, por você Não é direito Só Deus quem sabe A dor que eu tenho no peito Sofrei assim, mulher, por você Não é direito Vou dar um jeito De arrancar você de vez da minha vida Nem que pra isso eu me afogue na bebida Tenho que achar outra maneira pra viver Me diga agora Enquanto há tempo Porque eu já vou embora Estou cansado de viver a mesma história Que me machuca e só me faz sofrer Não quero mais Não quero mais Viver de ilusão Sai de mim, mulher, fingida Vai cuidar da tua vida Sai a do meu coração Não quero mais Não quero mais Viver de ilusão Sai de mim, mulher, fingida Vai cuidar da tua vida Sai a do meu coração Vou dar um jeito De arrancar você de vez da minha vida Nem que pra isso eu me afogue na bebida Tenho que achar outra maneira Tenho que achar outra maneira pra viver Me diga agora Enquanto há tempo Porque eu já vou embora Estou cansado de viver a mesma história Que me machuca e só me faz sofrer Não quero mais Não quero mais Viver de ilusão Sai de mim, mulher, fingida Vai cuidar da tua vida Sai a do meu coração Não quero mais Não quero mais Viver de ilusão Sai de mim, mulher, fingida Vai cuidar da tua vida Sai a do meu coração Não quero mais Não quero mais Não quero mais Amigo DJ, você não se lembra mais Daquela canção que machucou meu coração De novo, novamente aqui estou Apaixonado demais Amigo DJ, toque outra vez esse brega rasgado Amigo DJ, toque outra vez esse brega rasgado Eu já não suporto mais, tanta solidão Amigo DJ, toque outra vez esta linda canção Amigo DJ, faça feliz esse meu coração Amigo DJ, você não se lembra mais Daquela canção que machucou meu coração De novo, novamente aqui estou Apaixonado demais Amigo DJ, toque outra vez esse brega rasgado Amigo DJ, toque outra vez esse brega rasgado Eu já não suporto mais, tanta solidão Amigo DJ, toque outra vez esta linda canção Amigo DJ, faça feliz esse meu coração Amigo DJ, toque outra vez esta linda canção Amigo DJ, faça feliz esse meu coração Amigo DJ, toque outra vez esta linda canção Amigo DJ, faça feliz esse meu coração Amigo DJ, faça feliz esse meu coração Amigo DJ, faça feliz esse meu coração Tchau, tchau 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 Tchau